meu nome é Thiago Elias sou o dono do canal dessa porra junto com o meu amigo Alcina aqui que tá meio pelado aqui tá meio estranho mas tá meio pelado mas já já vai fazer sentido viu tamo no verão aí né mano vamos fazer balela de verão forçada aqui eu tô numa exposição cabulosa hein que coisa feita numa exposição você se olhou ali agora você pensou né velho caramba gente que coisa feia da porra também aqui com o nosso amigo Teló que tem esse nome por quê porque eu acho que por causa da aparência primeiro que eu pareço com Michel Teló e porque eu gostava bastante sertanejo na faculdade e tem uma vez que eu ensinei a galera fazer o aí se eu te pego aí pegou aí daí ficou para a vida inteira aí você pediu tá ligado tem que fazer o cara eu gostei eu vou falar da roxa aqui é um energético que vai te deixar ligado você dá bala no Tarkov você tá bala no copo antes você dá bala em todos os jogos aí é o energy for players tá escrito aqui na própria embalagem assim como 40 doses também tá escrito aqui uma potinha dessa aqui equivale a 40 latas de energético você fizer a conversão e usar o cupom balela 20 que vai te dar 20% de desconto você vai tá pagando dois setenta e nove cada latinha de energético chupa meu pau vamos falando eu quero falar agora com o cara que tem mais de 18 anos então se você tem menos vai embora não quero você agora nesse momento mas assim eu não quero que você vai embora para sempre eu quero você aqui comigo ali para frente é o efeito bumerangue né vai para puta que pariu mas bom mas daqui a pouco já tá voltando a blaze é um site jogos online para você tem mais de 18 anos e tem muita responsabilidade porque lá é um site jogos online no qual você pode ganhar dinheiro mas também pode perder o que que eu falo primeiramente para vocês é o seguinte sempre o dinheiro da sua cerveja e não dinheiro do seu leite ó que descrema legal e agora a gente a blaze creche bandico tá estralando você coloca lá o negócio ver 55 5.000 virou 152 aqui daqui cabei tem o jogo do sapeca iaia tem o jogo do simulador de corinthians tem vários jogo bom lá mano eu gente com códigos balela vocês podem ganhar um bônus de até 5.000 reais para isso leia com atenção regulamento abaixo 18 anos responsabilidade agora sim vocês podem vir para a blaze Breno veio aqui há uns tempos atrás e eu e calango ficamos inspirados pelo shape gostoso do Breno é porque o Breno é um gostoso a gente ficou olhando e falando como esse cara é gostoso ele rebolando vai malandro e porque eu e o calango estava mal de saúde para caralho fudido e nós queria dar um life change e aí depois daquele dia nós começou academia né calango e agora até o nutricionista para conversar com a gente hoje positivo tem um cara que tá agora ali no outro lado da tela que porra é essa desse cara aí que tá aí mano eu já tenho um briefing né falei com a nutricionista fábrica mas é de onde você surgiu uma da sua mãe cara eu surgida da escola quando era muito magro perfeitamente e eu me sentia sem confiança com autoestima baixa de lixo exatamente cara eu tinha 167 de altura que o que eu tenho até hoje não cresci mais sair e 46 quilos ou seja eu não existia né eu era um feto ambulante era isso e aquilo começou a me incomodar e assim como vocês tiveram cara que vocês olharam fala shape legal queria ser que nem esse cara eu tinha um amigo na escola também que tinha um shape legal eu falei meu que que você fez cara como é que você chegou nesse físico aí para embolar né isso é definição de tríceps é como é que você ficou assim era isso mesmo daí ele falou cara eu faço academia muito tempo já eu tenho uma alimentação bacana aqui faço uma suplementação ele pô vamos treinar um dia comigo academia cara que que é isso eu nem sabia o que que era vamos mandar um treino um dia aí fui lá e tal eu falei puta que legal isso aqui cara legal de primeiro você achou legal porque eu vi um monte de cara grandão lá eu falei meu monte de cara grandão eu quero ser que nem esses caras aí cara e para quem é novo academia tem aquele lance do ego no qual você não aguenta nada e você vê a galera os seus amiguinhos ou se às vezes você não aguenta pelo menos eu tive isso quando eu fui para academia com 16 anos hoje em dia foda-se caguei para tudo mas já rolou você usa regata na academia todo dia regata short marcão tudo de mani regatinho regata só para dormir regata cavada marcão shortinho não é esse aqui na casa que só tampa o mamilo não não é tão assim não tem os caras lá que tampa o mamilo aí tá fazendo o bagulho o mamilo pula pra fora e para os regatas normal não usa essas regatas de academia não mas você vai fazer com nós agora porque que eu tô sem camisa sem camisa não devidamente trajados o certo seria só de cueca mas mas eles não quiseram lá a gente vai avaliar o menino agora o cara é o zero a gente tem que chegar zero de gordura né zero por cento de gordura a gente vai fazer o seguinte vai fazer uma avaliação de bioimpedância para ver qual que é o percentual de gordura de vocês o percentual de massa massa magra que assim a gente vê na balança só o peso de vocês mas o que que tem por trás esse peso que que é gordura que que é água que que é massa magra isso é importante saber também taxa metabólica basal a gente consegue saber a gente consegue também pela bioimpedância porém assim ela não é um método padrão ouro para avaliar isso seria uma calorimetria que é um outro exame muito mais sofisticado que faz em consultório exatamente é muito mais chatinho de fazer mas a gente consegue avaliar também pela bioimpedância pode crer pode crer perfeitamente tentando com uma câmera nova agora filma minha coxa aqui fibrando vamos lá que tá atacando lá estamos filmando beleza eu vou ligar a câmera aqui então a câmera não né a balança né o bagulho tem onde já esteja ó quando zerar aqui você vai subir com seus pés nas bolinhas tá pode subir isso aí você vai segurar aqui pra mim exatamente assim só aguardar agora a fim de que você tá dirigindo uma moto tô brincando mexe no irmão que isso não vai vulgar tá mandando choque por dentro de você agora tá 54.3 lá em cima o peso não tá mandando choquinho dentro dele minha balança tava falando que tem 62kg eu tenho 54 cara fica tranquilo que a taxa de mortalidade é bem baixa nesse exame tá a gente não vai ver nada né então nunca morrer ninguém cara às vezes morre mas quantos que eu tinha que fazer e quatro noventa não sim 54 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 com 62 eu tô se liga disso que eu vou fazer agora Achei que tinha comprado a balancinha, que tava mentindo pra mim. Moleque idiota. Gostou muito zoando pra fazer isso antes. Deixa ele acabar o relatório. Você tava dizendo que eu tenho uma idade de uma criança de 12 anos? Mas você sentiu a hora que você botou as mãozinhas aqui? Não. Ele soltou choquinho por dentro de você. Não senti. O que acontece exatamente? Não é tipo um choquinho? É, na verdade passa uma corrente elétrica de baixa intensidade pelo seu corpo. E ela vai medindo os tecidos que você tem. O que é água, o que é gordura. Ela encontra resistências e faz um cálculo. Aí ela chega. O que é isso? Tecnologia, mano. Tecnologia, né? Tecnologia. Tem gente que acha que é igual a um raio-x. E não é, tá? Não é igual a um raio-x. Ele é um cálculo por trás também. É um raio elétrico. Onda, me choque! Então, vamos ver o resultado aqui, ó. Então, deu 62,3 kg de peso total, tá? Deu um percentual de gordura de 12,2. É um percentual já muito bom. Isso é bom? É bom, é ótimo. Muitas vezes a pessoa, ela chega lá no consultório. Ó lá, ó lá, ó lá. Tá vendo? Ah, espelha, perdeu aqui também. Uma qualidade. Uau! Isso aqui é qualidade, casaco. Uau! Cariane, cara. Isso aqui é músculo de muita qualidade. Ele vibra. Aqui nós constrói fibra! O que é que é o bagulho que ele... Ah, não, não era ele que falava aquele outro bagulho louco lá. Lightweight! Vamos tirar as medidas também, então? Vamos. Vamos lá. Pode dar uma relaxada aqui, tá? Que nervosão! Só assim, é. Então, tem isso. Relaxa, relaxa. Vamos lá. A hora que eu falar, daí você faz o máximo de força que você puder. Vai lá, faz força. Isso, deixa eu pegar o pico aqui. 33 centímetros e meio. O braço direito. Eu não tô... Ah, que... Ó! Eu vou chutar do esquerdo. Dois, tem menos. Vai dar bem menos. Ô, louco. É, vamos pra lá de cá. Pode fazer força o máximo que você puder. Deixa as costas, né? É, cara, se acertou, tem menos mesmo. Só que tem 32 e meio. Ah, isso é torto, mano. Agora a gente vai tirar do peito, tá? Que é o peito, você vai fazer assim. Tóra, cara, dele. Tóra. Tóra. Beleza, pode abaixar o braço. Respira e solta o ar. Oitenta... Pode soltar o ar. Oitenta e oito ponto sete. Tóra. Tóra, agora. Cintura, levanta o braço de novo. Tá fácil. Você é útil, mano. Eu só vou passar por aqui, velho. Já faz tudo que seja. Pode abaixar o braço e solta o ar. Pode abaixar o braço. Soltar. Cantava igual Jesus, né? 72 centímetros. Redondo? Redondo. 72 centímetros. De pica, mano. Isso foi a cintura, né? Isso foi a cintura. Agora vai ser o abdômen. Levanta de novo o braço. Mesma coisa. Pode abaixar o braço. Solta o ar. setenta e quatro ponto oito. Acho que minha coxa vai dar cerca de uns... Cinquenta e um e meio de coxa direita. Cara, eu nunca parei. Eu comecei a treinar, mas nunca estou ligado quando comecei. Quanto você acha? Dá pra me dar uma sabedinha. Dezessete quilos. Eu não vou saber. A arena é menos de trinta. Eu diria ser de braço. É. Possível que sim. Obviamente, né, cara? Possível que sim. Agora da esquerda, a mesma coisa. Peso na direita e relaxa. Isso. A oposta, desculpa-se. Cinquenta ponto nove. Mudou, mano? Você é menos torto do que eu, velho. Trinta e dois e meio de panturrilha. Ai, que bostinha. Você tem mais braço que a panturrilha. Eu também. Não, não sei se eu tenho. E a esquerda, trinta e um ponto nove. Cara, já cheguei a quarenta e um de panturrilha. Quarenta e um? Mas eu tenho a genética boa. Você tem gente. Só pra panturrilha. É mesmo, porque isso é endor. Cara, esse negócio, ele não existe, na verdade. Endomor, factomor, isso é besteira, cara. Mas olha o meu chassi, como a minha estrutura é óssea, meus peitos pra dentro. É. Cara, isso aí, na verdade... Metabolismo, religio. Não, isso aí não tem nada a ver, cara. Isso aí foi criado por um psicólogo. Lá, muito tempo atrás, pra descrever os perfis ali dos criminosos. Então, isso nunca foi criado pensando em metabolismo. Genética. Só pra taxar aquele cara. Cara, eu já fiz esse teste algumas vezes. Algumas vezes já deu ecto, já deu meso e já deu endo. Então, depende muito da sua composição corporal, tá? Então, a gente nunca fala de biotipo, porque... Todo mundo tem uma mistura de todos os biotipos. Você não quer um só. Faz sentido, entendeu? Sim. Então, faz nada a ver. Posso espirar os 15. Calando, fica normal. Vou mostrar o peito pra ele. Olha o peito direito. Olha o meu peito esquirtão, que é maior com o direito. É. O mangulho apitou aí, né? Não é? Parece que dá uma medida que... Já conseguiu um problema grave, cara. Parece que dá uma medida. Pelo comando de voz, Barca. Pelo comando de voz. Esse molequinha aí... Não, mano. Nem faz que já tenha... Nem grava aqui esse rapazinho aí que não vai ter como. Caramba, é verdade. É bizarro, mano. É muito diferente. Será que você tem uma escoliose? Deixa eu avaliar uma torta. Ah, eu devo ter. Deixa eu avaliar. É aqui, olha aqui a 14. É. A 14 é a pior vértebra. Tá vendo que faz uma leve curvatura pra esquerda aqui, ó. Isso é chacra desalinhada. É chacra, é meu chacra. Deixa eu te corrigir a linha. Mais pra trás. E nas costas. Estira a respiração ao tuar. Ó. E fala que eu não me venho. Dá pra desligar. Mais um. Mais um. Que graça. De dois mil. Dois mil, mano. Vai lá no banheiro. Filma um cozinho assim, ó. Só tu divina edição. Você já teve que censurar minha bunda, né? Já. Mostrei a bunda aqui. Deve censurar. Já volto censurar drama? É, tá saindo. Mas é avaliação aqui também. Tá sem a meia, não sem meia. Tô sem cueca. Eu calculei aqui, ó. 92 gramas de short. Quantos quilos você acha que vai estar? Ele falou 62, ó. Eu acho que vai dar 61, 700. Catabolismo. Espera um pouquinho. Cara, eu tô com fome de se comer. Pode subir agora nas bolinhas ali. Isso. Deixa eu pedir uma segura aqui. Boa. Só aguardar. Não catabolizou não, cara. 62,7 o peso. 62. Quanto você tá? 62,3. Beleza. 53, catabolizei, mano. 10 quilos. 53 só de massa muscular, tá? E de pica? Tem como calcular aí? Aí dá uns 3 quilos mais. Cara, tô com a filométrica ali. O peso do osso aí sabe também, não? Sabe também. Ele não é o exame padrão ouro pra isso, tá? Aí teria que ser uma densitometria óssea. Mas ele dá também, assim, mais ou menos. Quanto pesa meu tíbia, vê aí? E meu... Tíbia é pesado, tíbia é pesado. Tíbia é pesado. Paradinho? Ó, 62,7 quilos deu. Percentual de gordura 10,6. 10,6. Tá mais seco, tá mais seco. Eu tava com 12, né? Tava com 12. 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 Se você baixa pra 8, mete 8 quilinha, que é o shape do... Nossa, caiu a pressão, mano. Eu fiz a força agora. Ó, que nem aqui ele dá, ó. A ossatura, ó. 2,8 quilos de osso. Caralho, achei que ia dar mais. Cara, isso aqui eu não tenho uma média disso porque esse exame não serve pra isso, tá? E, assim, não tem nem porquê a gente avaliar isso aqui, tá? Tomando todos os ossos do corpo, achei que ia dar, tipo, uns 5 quilos de osso de corpo. Dá mais. Ih, acho que ia dar uns 30, né? Tá com 30 quilos! Pô, a sua taxa metabólica basal dá quase 3 mil aqui. Caralho, isso é coisa pra cacete. Cacete, ó. Tem outras formas de fazer esse cálculo, mas é bastante coisa. Mas aqui é sem treino, né? Sem treino, aqui é o seu basal. Pô, o meu basal, eu tenho uma balança de bebida dance que não tem isso e eu paguei muito mais barato, com certeza que eu gostei. E a minha falou que eu tenho 1.600 de TMB. E aí eu fui pro meu Apple Watch pra academia e eu emagreci 400 gramas no meu treino. E aí eu calculava que eu tô comendo 2.500 calorias pra dar a superávit, eu acho. Mas assim, eu sozinho... 2.500? Atendia que é 3.000 e eu passo mal. Eu vou te falar depois, eu vou te falar, eu vou te falar. Pro pessoal que é metabolismo dentro, assim, normalmente já passa das 3.000, tá? Claro que aí, tem como fazer um cálculo mais individualizado, mas bate quase 3.000 também. Na minha balancinha, tem um aplicativo, nos últimos... No último mês eu engordei um quilo por semana, a cada 7 dias em torno de um quilo. Tipo assim, pra eu saber o peso final, foi de manhã, de jejum, depois de cagar e mijar. Isso, é isso mesmo. Você nunca se mede antes do treino e depois do treino. Que não, você tá roubando. Você tá pegando só a água que você tá perdendo durante o treino ali, não faz isso. Depois do almoço, não, tem gente que faz isso, né? Almoça, aí se pesa depois, ai, engordei 2 quilos. É a comida dentro do teu estômago que tá pesando. Não tá ganhando, gordo. Nem digeriu aquela... Vai cagar depois. É isso mesmo. E depois do card, não faz sentido se pesar? Não. E depois de eu jogar uma partidinha daquelas de xadrez? Hum, tem. Cara, vocês pesam do jeito que ele falou. De manhã, em jejum. A cada uma semana, duas semanas. Não entrem, não entrem sem a instrução do profissional. Vamos lá, pegar aqui o braço direito primeiro. Uma coisa, vai fazer assim pra mim, ó. Sem fazer força ainda. Agora faz o máximo de força que você puder. Vai calando. Ó, já deu. Tem um tempo aqui, ó. Você tem um redondo? Tem um redondo. Quem tá mirando pra te ver? Você tem um redondo. Tá bom ver a esquerda agora. Vai lá, 12. 12. Faz o máximo de força que você puder. Estralou, você ouviu? 30. Ah, você é certo, calando. É, mano. Você é certo. Meu, 31 também, cara. Ah, certinho. Perfeitamente simétrico. Agora mostra o buta. Mostra o buta. O quê? Mostra o buta. O buta? O pica. Eu tô quase desmaiando. Under pressure. Pode abaixar o braço. Push it down on me. Push it down on you. No man that's done. I'm under pressure. 19.9. I can use tonight. I run as fields. This flag. I'm in the throat. Under pressure. Olha, eu tô passando Jesus. 71.6 cintura. Que informação legal. Que informação pica. Aí sim, levanta de novo. Vamos ver o abdômen agora. Todos aqui, você quer mais pico. Eu não tô querendo sua coxa. Eu quero ver quanto tempo de vida eu tenho. É buceta. Ele caiu. 75.2. Como você depois. Eu tô muito idiota. Eu tô muito idiota. Eu tô muito idiota. Tá vendo? Foi mal. Foi mal. Viagira. Me tira da coxa agora. Viagira, viagira. Nossa, agora eu fudio. Eu pergarei só nessa coxa. Para de fumar. Vai ter menos coxa que você, Calando? Ah, ele é aqui, né? Isso. Agora você faz assim com a sua perna pra frente. O peso do seu corpo fica na perna de trás, tá? Perfeito. Eu quero relaxar desse aqui. Aqui tem incríveis 48.8. Incríveis. Caramba, em duas semanas você mete 53. É, isso aí. Agachamento. Minha perna não funciona. O que é o agachamento? Agachamento hack? Agachamento livre? Vai no livre, vai no livre mesmo. 30 quilos. Não dou conta, mano. Minha perna não cresce nem para o caralho. Eu tenho que treinar, pô. Aqui, ó. O seu percentual de gordura tá bom pra caramba, cara. Tá legal? Tá. Agora faz o feedback. É isso aí, ó. O percentual de gordura tá bem baixo também. 10% é muito bom. Se você botar a massa, mesma coisa que o zero. A definição já vai vir legal. A maioria das pessoas começa com 18, 20, 25, até 30%. Imagina você ter que secar tudo isso antes de focar aí. Antes de chegar na perna. O meu caso não era isso, né? O meu era assim, não era nenhum. No nosso caso, não é pulo o cardio e vai pra perna. Perfeito. Você pode fazer o cardio também, mas assim, menos, né? Porque você não quer secar. Então, você não quer gastar tanta caloria. Quanto mais cardio você fazer, muito mais você vai ter que comer. Mas o cardio é importante pra ganhar massa também. Você gera novas mitocôndrias ali no músculo. A parte cardiovascular melhora. Cara, num agachamento pesado, tem que ter cardio também. Se não tiver, você não consegue pegar peso. Você tem que ter resistência, né? Tem que ter resistência também. Então, é importante treinar. Mas, claro, não duas horas por dia. Não é igual uma pessoa que quer emagrecer. É só pra ter uma resistência. 15 mil a 5 grãos por hora. É, 15 mil eu acho pouco ainda. Mas uns 30 minutos, assim, numa intensidade moderada, já é um bom aeróbio. Perfeito. Mas, o caso de vocês, é ganhar massa muscular mesmo. É encher volume. Corrido de alimentação, hipertropia. Hipertrofia e vambora. Porque, assim, gordura corporal vocês têm muito pouco. Então, é isso. É ganhar massa muscular mesmo. Não, demorou. E agora a gente senta de novo aqui. E agora, gente, deixa eu falar com vocês aqui. Eu tenho um milhão de coisas pra falar. Eu vou contar tudo o que eu tenho feito. Como eu tenho comido. Aí ele vai me puxar a minha orelha. E aí ele vai falar as coisas certas pra mim. E, assim, vai ser um vídeo legal. Mano, pra quem não... Vai que alguém que veja esse vídeo e não veja outro, fala pra mim. Onde que a galera acha você, quem quiser conhecer, fazer uma consulta nutricional. Fazer uma perguntância. Como o Teló, Michel Teló, que cantam o sertanejo. A galera pode me procurar lá no Instagram. Arroba Fabio Sanches Nutricionista. Só mandar uma mensagem. Falar, meu, tô interessado no acompanhamento nutricional. A gente vai bater um papo. Vou ver qual é que é o seu objetivo. Vou explicar como é que funciona o meu trabalho. E a gente marca uma consulta. E aí, só evoluir. Agora fala que sua música favorita é Fate to Black. Eu prefiro Fate to Black do que Michel Teló. Apesar que o pessoal me chama de Teló, tá? Fate to Black. Fate to Black.